Eu acho que a gente já pode começar a entrevista aqui, vou fazer o anúncio. Bom, pessoal, a gente estava aqui num bate-papo, um momentozinho de descontração, agora a gente vai começar o live stream dessa gravação. E eu estou aqui com o Paulo e o Felipe, da RV, que são advogados e são também professores. Eu acho que não estou certo se os dois, mas, enfim, para nós são os professores e os caras que vão nos ajudar a andar ao mesmo tempo à frente do mercado, como instituto de inovação, de tecnologias financeiras, tecnologias para negócios, mas ainda dentro da lei. Porque, como vocês sabem, especialmente nessa área, onde a gente está falando da economia, do financeiro, de modelos monetários, e especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde as finanças mundiais estão passando por uma grande revolução, graças às últimas tecnologias que estão sendo descobertas por várias comunidades de desenvolvedores, o universo financeiro está se transformando. E aí surgiu uma tecnologia que começou a causar frio na barriga nos maiores impérios financeiros do mundo, que é o famoso blockchain. Hoje todo mundo já ouviu falar disso, ainda não se sabe muito o que quer dizer para a maioria dos leigos, mas quer dizer que um novo mundo financeiro está se reestruturando, se estruturando. E nós, no Instituto A Jogada, estamos tentando, estamos desenvolvendo aqui a aplicação desses princípios para uma abordagem, para a nossa realidade brasileira, o nosso padrão tecnológico, o nosso nível tecnológico. E para conseguir fazer isso dentro da lei, a gente precisa ter o suporte, a assessoria, de alguém especializado e profissional nisso. Então, eu estava tendo algumas conversas já com o pessoal da RV, e aí eu pensei e decidi, assim, por que não abrir essa consulta para que realmente isso se torne um serviço que a gente pode começar a já prestar para o ecossistema, mesmo que a gente saiba que estamos todo mundo aqui ainda em processo de constituição. Então, a gente vem fazendo essas reuniões e todo esse movimento aqui, ainda informalmente, mas já com muita coisa definida no papel e tudo mais. E aí eu convidei o Paulo e o Felipe para a gente ter uma conversa hoje sobre, efetivamente, o que é, como usar a propriedade intelectual como um capital. A pergunta, mestra, a pergunta que nos angustia é como, digamos, se eu sou um pesquisador, se eu sou um inventor, se eu sou uma pessoa que, enfim, tem algum tipo de conhecimento sólido sobre algum assunto, como eu posso transformar esse conhecimento em cartas na manga para eu sentar numa mesa como essas com um investidor e falar de igual para igual com ele sobre como abrir um negócio, sobre a oportunidade de negócio que a gente tem, se a gente investir juntos nisso. Então, essa é a pergunta da entrevista, como a propriedade intelectual pode ser um capital, e a gente vai analisar isso hoje em pormenores com a maestria do Paulo e do Felipe, que vão nos guiar. E aí a gente pode ir fazendo perguntas quando for conveniente, mas eles trouxeram, acho, uma apresentação para a gente. E pode mandar ver aí, Paulo. Maravilha, Rodrigo. Rodrigo, primeiramente, queria agradecer aqui em nome da RB, da RB, ele veio à advocacia, o convite e principalmente a confiança de estarmos lado a lado. Quando você, primeiramente, veio conversar comigo sobre a possibilidade de uma parceria, eu já conhecia a jogada pelo pioneirismo que ela representa dentro da área de gamificação. Então, eu queria, primeiramente, fazer esse agradecimento, saudar também aqui aqueles presentes, Vinícius aqui presente, Klaus, até Marli também, salvo engano, Lia Coriolano. Saudar todo mundo que veio aqui prestigiar nessa palestra de maneira online, tenho certeza que muitos outros também verão essa palestra em outros horários. Claro que todo mundo aí com o dia corrido, né? E vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui, né? Foi uma palestra que o Rodrigo propôs e que eu acho muito bem-vinda nesse tema das startups. Não só das startups, Rodrigo, eu acrescentaria também em todas as empresas, negócios em geral. Hoje a gente está vendo um movimento muito grande das relações de emprego, do modelo tradicional de empregos, para uma tentativa aí, um crescimento do empreendedorismo. E é normal que as pessoas se deparem com esse mundo novo dos negócios, com várias dúvidas, com vários questionamentos, inseguranças, e é aí que entra realmente o papel do advogado em dar uma segurança para ele, com informação qualificada. É o nosso trabalho da RIB, a gente sempre veio, a gente já nasceu nesse ambiente digital, nesse ambiente dos negócios, e é realmente um dos focos nossos daqui da Ribeiro e Verde Advocacia. Eu vou passar aqui, antes de começar a responder esse questionamento, vou passar aqui também a apresentação para o meu sócio, o doutor Felipe Ribeiro, para se apresentar e a gente poder continuar a resposta que você propôs. Então, Rodrigo, a gente agradece a confiança que você trouxe na RIB e Verde Advocacia, e para a gente é um grande prazer, né? Eu sou advogado especializado na área de direito digital e na área criminal, e hoje quem vai conduzir a maior parte é o doutor Paulo, que ele vai esclarecer esses pontos aí de propriedade intelectual e tudo mais, e tudo mais, se você me der a verdade, eu já vou jogar aqui uma... Não vou jogar lenha na fogueira, mas antes da gente entender, de fato, o conceito em si, só trazer aqui que todas as organizações de qualquer porte, sejam elas pequenas ou grandes, ou startup que é unicórnio, ou que ainda está se iniciando, elas têm processos internos da empresa e tudo mais, e externos, que não podem ser divulgados, principalmente quando se trata da produção intelectual. Então, assim, a gente sabe que o capital intelectual, principalmente da startup, é o que é produzido por ela. Então, grande parte das startups, e eu creio que o Instituto A Jogada traz muito isso, é a questão de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, tem um custo ali de tempo, no mínimo, tem um custo também de valores, onde ali é gerado informações, ali é gerado uma pesquisa, que quando ela é desenvolvida, ela cria, de fato, um capital, e esse capital, ele é em si um patrimônio, e ele é um investimento, é como se você estivesse, de fato, investindo, e ele é gerado ali, ou seja, pode ser que dê certo ou não, mas dando certo, aquilo ali vale muito. E eu só queria colocar aqui também, que para ser feito essa questão aí, da propriedade intelectual, quando você tem aquele capital, não basta somente deixar ele solto, é preciso fazer algo que a gente chama de gestão de propriedade intelectual, o que é isso? Isso é uma forma de você prevenir, então, assim, aqui como escritório de advocacia, qual é o nosso papel? É de prevenção, a gente não quer que uma lei seja usada, a gente quer o quê? A gente usa a lei para prevenir, mas lembrando aqui que tem a lei, tem a legislação, que a gente tem que cumprir, mas também tem outros procedimentos internos que não tem a ver com a lei, inclusive a lei não fala, você tem que ter uma gestão de propriedade intelectual. Não, é uma questão, aí que está o Rodrigo, é um pouco burocrático, mas é uma burocracia do bem, é uma burocracia interna, que é o quê? Poxa, tantos colaboradores e tudo mais, você faz ele uma gestão que ela é muito focada, por exemplo, em segurança de informação, e tudo para que não tenha, de fato, um vazamento. Mas, é claro, como escritório, a gente tem também um próprio, aqui no Brasil, ele tem umas ferramentas, inclusive, governamentais para ajudar, mas a grande realidade é o seguinte, quem produz dados, e esses dados são dados sigilosos, são dados sensíveis, e dados que geram capital, normalmente, essas empresas, elas acabam sendo um alvo, sendo um alvo, ou seja, você faz o conhecimento, você faz a pesquisa, desenvolve, e pode chegar outra pessoa, pegar, e você, que produziu aquele capital, perdeu tudo. Então, eu só queria deixar isso, e agora, vamos para a parte legal, que, na verdade, é um pouco mais chata, porque é a parte da legislação, mas, vamos lá. engraçado, essa reflexão foi muito bem-vinda, porque a gente já pode começar, inclusive, com um questionamento aí para vocês, para que é importante, afinal de contas, a gente proteger uma invenção? Por que será que o direito se preocupa com isso? Veja, do ponto de vista mais filosófico mesmo, por que será que a gente protege aquilo que é fruto do gênio humano, da nossa invenção? Quer dizer, você cria, você tem uma ótima ideia, você cria ela, e por que o direito se interessa na sua criação, em proteger ela? Por que a gente não faz isso, todo mundo, individualmente, por exemplo, existem alguns exemplos clássicos, que eu costumo trazer em sala de aula, quando eu falo sobre propriedade industrial, como, por exemplo, a receita da Coca-Cola. A receita da Coca-Cola, ela não é patenteada, não tem ali uma patente no órgão de proteção de propriedade industrial dos Estados Unidos, você não vai encontrar a receita da Coca-Cola de forma protegida, legalmente, pela nossa legislação. E por que que será que todas as invenções humanas não são da mesma maneira? Por que que a gente simplesmente não guarda numa folha de papel o segredo das sete chaves? Então, esse é um questionamento bem interessante, né? Por que que o direito, o poder público vai se interessar? Ora, e a resposta, ela basicamente também passa por uma análise ampla, né? A gente precisa lembrar que em sociedade é importante que a gente proteja a sua ideia e a minha ideia justamente para estimular o progresso e o desenvolvimento econômico, né? A partir do momento que a gente protege uma ideia que tem valor, uma invenção, conforme a gente vai ver que mais tarde o modelo de utilidade, a partir do momento que a gente protege isso, essas criações humanas, a gente estimula que novas invenções sejam feitas, que novas descobertas sejam feitas, que investimentos aconteçam nesse mundo dos negócios, né? Então, de uma certa maneira, né? O direito, ele vem para amparar o progresso da economia mundial, né? Que sem a segurança de que eu vou fazer um celular aqui na marca Samsung o celular único sem a segurança de que ninguém vai me copiar, eu não faria. Eu não gastaria milhões e milhões de dólares para fazer um design perfeito que se adequa na sua mão. Eu não gastaria milhões de investimentos para colocar no mercado algo que, a partir do momento que eu colocasse e uma outra pessoa fosse usar e copiasse da mesma maneira e colocasse na mesma maneira. Quer dizer, de uma certa maneira, é importante que a gente tenha uma proteção da propriedade industrial. O mesmo acontece em outras áreas também que a gente estuda no direito de propriedade intelectual, que é, por exemplo, quando eu, fruto do meu intelecto, estou aqui no momento inspirado durante o trabalho, pego o meu violão que ainda não tenho aqui no escritório, mas futuramente quem sabe eu terei, se o Felipe assim me autorizar, eu vou colocar o violãozinho aqui no momento de inspiração, pego ele e componho a música. Por que que o direito ele também vai proteger essa composição de uma maneira diferente que ele protege o design desse pop? Tudo bem. Mas por que que o direito também protege essa composição musical e o poema que eu faço? Olha, justamente para estimular que eu consiga produzir mais cultura, né? Então, tanto tanto a proteção no âmbito das empresas quanto a proteção no âmbito das artes e da cultura são igualmente importantes para o ser humano e para a sociedade, para a coletividade. Agora, eu já trouxe aqui para você alguns exemplos de como que o direito trata de maneira diferenciada, né? Então, a gente consegue primeiro identificar que tanto as produções qualquer produção intelectual que eu tenha no sentido das artes e no sentido da aplicação industrial elas têm uma certa proteção pelo Estado. Mas não é toda invenção que eu trago no meu intelecto que vai ter uma proteção. Então, por exemplo, Rodrigo, se daqui para o restante da nossa participação a gente traz, por exemplo, uma frase de impacto dessas que o pessoal aqui presente pode até pintar e jogar lá no Instagram como uma grande frase de impacto. Se a gente fizesse essa frase de impacto, essa frase de impacto ela não poderia ser patenteada ou protegida pelo ordenamento jurídico. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem tudo, nem toda ideia que nasce do intelecto humano ela merece uma proteção da nossa criação. Então, por isso que é importante a gente entender quais são os frutos do nosso intelecto humano que são necessariamente protegidos pelo ordenamento jurídico. e aqui pra gente a gente tem que separar a gente tem que separar aquelas dimensões que tem um propósito cultural que tem um propósito artístico daquelas dimensões que tem uma aplicação industrial. Entenda aqui industrial no sentido de negócios não necessariamente algo que fica vendo uma indústria fábrica, né? Mas qualquer fruto do intelecto que possa gerar lucro para uma atividade empresarial. Seja você uma grande sociedade anônima uma grande SA uma empresa de porte gigante ou até mesmo um micro empresário individual MEI. Pra essas realidades é que entra a advocacia empresarial que é o que a gente está trazendo aqui como um benefício da parceria da RV com a jogada. Então, bom, dentro dessa atuação da advocacia empresarial a gente sempre traz a importância que a gente leva como valor dentro da river e ver advocacia que a gente preza muito a nossa visão 360 graus porque aqui hoje a gente vai falar de um recorte do recorte que é um ponto muito específico dentro do direito empresarial mas a gente sabe que na advocacia para empresas podem surgir diversos temas diversas outras áreas que se interrelacionam com o direito empresarial como por exemplo o direito criminal infelizmente como que é comum a gente lidar com empresários que são presos que são presos de maneira até injusta mas que não sabiam o que estavam fazendo isso é comum de acontecer porque claro não tem como uma pessoa de repente entrar no negócio e já saber de tudo todas as leis do nosso país que são muito rígidas muito burocráticas conforme você falou anteriormente então existem também várias influências do direito tributário do direito administrativo do direito civil então a advocacia empresarial ela cuida desde o momento do planejamento do negócio passando pela constituição pela materialização daquele plano de negócios que a pessoa está fazendo se vai ser por uma sociedade limitada se vai ser por uma sociedade anônima se vai ser eventualmente por um meio se vai começar de uma maneira mais mais individualizada ou se vai começar num pool num negócio que na verdade é um pool de investidores então como que é melhor maneira de você construir esse negócio de materializar isso vai passar também pelos relacionamentos jurídicos que essa startup vai fazer porque essa startup ela vai ter que fazer contratos com fornecedores com investidores com parceiros com clientes então como que vai materializar esses relacionamentos jurídicos depois de você ter realmente a formalização da sua empresa e depois disso você pode trabalhar também é claro a questão da propriedade industrial então esse é o tema inclusive de hoje mas era só para dar uma noção mais ampla de como que a gente pode ver o direito para as startups já começam a falar sobre direito das startups que de fato é um mundo muito novo as pessoas às vezes tem até medo de lidar com a tecnologia mas a gente tem que ver a tecnologia como um forte aliado uma grande ferramenta para a transformação social e eu vejo que é isso que a jogada está fazendo está estimulando as startups a fazerem e por isso que eu parabenizo a iniciativa e passo novamente a palavra para que a gente tenha mais um diálogo do que só um monólogo bom então dada toda essa sensibilização que você fez com muita competência sobre exatamente esse é o ponto que eu acho que tem que ser o ponto de partida da ideia por que as invenções tem que ser protegidas por que isso produz progresso econômico vamos dizer assim com essa proteção existem mais inventores e aí existem mais invenções então existe mais tecnologia mais ferramenta para todos e aí enfim se não fosse isso você não ia ter uma geladeira em casa você não ia ter um monte de coisas que você usa todos os dias e que dão mais conforto para a gente então isso é fruto do que? da proteção dessas propriedades intelectuais certo? e que tornou a vida para todos nós muito mais fácil mais mais cômoda mais segura e por aí vai então agora eu trago uma outra pergunta que é um pouco mais pragmática nesse sentido e bem pensando assim quem esteja nos ouvindo quando e por que não quando e como eu identifico que eu tenho uma propriedade intelectual e ajo para proteger ela constituo ela como trago da ideia para a matéria entende? eu acho que isso é uma questão que ela é essencial para todos nós porque efetivamente às vezes a gente nem imagina que uma coisa que a gente sabe fazer pode ser um capital pode ser uma tecnologia uma fórmula de algum negócio e aí eu acho que essa é a questão realmente que exige um perito na coisa quando eu saibo quando eu fico sabendo que eu descobri algo que vale alguma coisa e como garantir isso como me apropriar disso vamos dizer assim muito legal quando surge a ideia aquele negócio de poxa eu tenho uma ideia como é que eu protejo ela ou será que isso é passivo de ser protegido quando que afinal de contas eu tenho a garantia de que essa ideia não pode ser copiada ou como que eu faço para chegar nessa proteção são questionamentos muito muito comuns mesmo que chegam no escritório de advocacia sempre quando a gente está tratando de startups e não só de startups mas modelos de negócios tradicionais também tem esse questionamento e é muito interessante você trazer por quê? Porque hoje a gente tem muitas discussões judiciais sobre a maneira de você defender essas ideias esses frutos do nosso gênio intelectual mas eu vou falar o panorama geral como que funciona o nosso sistema brasileiro hoje sobre a proteção dessa propriedade industrial e aí fazendo eu já começo fazendo aquela distinção para deixar bem claro aqui a gente trata de propriedade industrial a proteção da propriedade industrial ou seja aquela propriedade aplicada para empresa para negócios marca invenções modelos de utilidade desenho industrial essas invenções elas estão dentro do que a gente chama de propriedade cuidado para não confundir industrial por outro lado existe um outro sistema protetivo que trata do direito autoral que está mais a ver ali com as artes com a cultura quando você compõe faz uma redação um livro uma obra de arte enfim e de uma certa maneira a gente pode ver que nessa área empresarial o sistema protetivo foi muito mais cruel com o empresário o que eu digo isso porque se você deslizar aqui na área dos negócios o direito brasileiro é muito mais cruel contigo ele não tem tanta dó quanto ele tem de quem faz a produção artística intelectual quando você escreve uma obra a partir do momento que ela ganha um valor artístico ela já pode ser protegida pela lei de direitos autorais claro que lá eu também tenho a possibilidade de eu registrar e deixar cada vez mais seguro tudo bem mas a partir do momento que eu componho uma canção ela por si só já ganha proteção do nosso ordenamento jurídico é algo muito bonito e diferentemente Rodrigo se nós dois aqui estivéssemos conversando e de repente nós tivéssemos uma ideia de um negócio por que eu digo isso? porque nesse ponto na área empresarial é muito mais cruel tem um ditado muito comum na área dos negócios que a ideia a ideia no mundo dos negócios vale 10 centavos a bacia quer dizer não vale nada se você efetivamente não executa não registra e aqui também se eu contigo se a gente desenha aqui uma logomarca bonita que mistura e a jogada com a RV se alguém quiser pegar essa logomarca sair correndo na nossa frente e registrar ela no órgão responsável que é o INPI depois a gente fala de direitinho ele vai receber a dianteira e pouco importa se a gente se fomos nós que criamos ou não por quê porque o nosso direito dentro da propriedade judicial ele é registral o nosso direito ele é registral ou seja para que uma marca ganhe a segurança a garantia de uma proteção pelo ordenamento jurídico eu preciso registrar é muito importante o registro o registro de uma marca o registro de uma invenção o registro de um desenho industrial então por exemplo se a gente tem aqui entre os empreendedores que estão aqui presentes dentro da nossa nossa reunião se a gente tem alguém com uma ideia muito bacana que envolve um desenho industrial diferente para um certo produto que já existe esse desenho deve ser imediatamente protocolado ou seja registrado dentro do Instituto Nacional de Propriedade Judicial o INPI ele sequer precisaria de um advogado para fazer isso quando você vai registrar uma marca quando você vai registrar uma invenção ou um modelo de utilidade você não precisa de um advogado para fazer isso é claro que com o advogado você vai ter uma segurança maior se há algum impedimento ou não se aquela marca é passível de registro ou não então sempre aconselhamos a consulta de um advogado e o seu assessoramento justamente para fazer aquilo que o doutor Felipe falava mais cedo que é a gestão da propriedade industrial agora se eu não fizer isso se eu não fizer isso alguém pode ir lá e tomar a minha ideia registrar antes a regra é quem faz o registro leva primeiro então é bem cruel pode ser que as pessoas se sintam até puxa mas é mas é é tão difícil isso é tão inseguro sim mas ao mesmo tempo que você que você cria um ambiente cruel assim vamos dizer nesse sentido você também cria um ambiente de segurança porque a partir do momento que você registrar essa sua marca essa sua invenção você vai ter a segurança de que ninguém mais vai te copiar então isso é feito para te dar uma garantia para te dar uma segurança de desenvolvimento dos seus negócios é e Paulo eu eu diria assim que eu até vejo um um fundamento muito justo nisso que é o seguinte você deu o exemplo aí de a gente pegar e rabiscar uma marca é que poderia ser uma marca vamos dizer uma marca sexy uma marca com potencial de mercado e tal mas às vezes o criador da ideia ele não dá fé na ideia já viu isso alguma vez sabe algumas vezes a pessoa ela pode ter uma boa ideia mas ela pode pensar assim ah não eu já já tenho outras atividades né ah não vou investir nisso então parece que o legislador ele deu esse direito é o cara que dá crédito e fala assim eu vou pegar para criar entende nesse caso é o pai pai é o quem cria né não é o que gerou então é eu acho que isso é justo por quê porque permite que algumas ideias não sejam não fiquem órfãs não fiquem abandonadas no mundo das ideias né então você permite mais possibilidades de essa ideia descer para a matéria e aí vir a acontecer então nesse sentido eu concordo pode ser que uma ideia seja roubada nesse meandro né pode mas também impede que ideias que que é talvez poderiam ser colocadas em práticas por alguém não fiquem sendo dominadas né sendo presas por pais que que tem ideia mas não vão desenvolver e também talvez fiquem muito possessivos com aquilo não você só vai usar minha marca se me der 50 mil aí pô não dá 50 mil só por isso aqui né então assim esse tipo de coisa poderia ser um excesso de proteção para o para o autor para o inventor e que poderia reter a concorrência né reter a inovação né eu vejo que o direito tem um desafio muito muito complexo em tentar equilibrar esses dois lados né para produzir esse progresso às vezes o excesso de proteção também pode dificultar o progresso e tem tem um todo um contexto né as comunidades do software livre que levantam hoje essa tese de que a gente já está num momento onde onde essas propriedades intelectuais podem estar dificultando a inovação o excesso de proteção intelectual e enfim eu acho que esse é um tema que virou assim super necessário e estrutural da nossa sociedade hoje porque a gente vive na sociedade da informação né então é eu sei lá eu penso assim que tem pessoas que constroem negócios a partir do Instagram né e cada foto que a gente posta no Instagram tem toda essa complexidade filosófica quase infinita que a gente tem que entender e dominar né então agora Rodrigo há de convir comigo né que dentro dessa desse âmbito do universo das startups existe um medo muito comum né que é o é aquele medo de roubar é a minha ideia né isso aí eu vejo muito latente é uma dor muito comum né dos de quem faz de quem tem ideia de startups enfim é eu queria deixar aqui uma reflexão também né que o que é fruto da nossa experiência no assessoramento de startups é que assim o que acontece né às vezes a gente fica com tanto medo né de abrir esse negócio que as pessoas vão lá tem uma pessoa que nem estudou tanto do seu negócio mas que teve uma ideia talvez não seja tão parecida e ele vai lá e faz depois ele aperfeiçoa e vai melhorando e daqui a pouco ele tem a visibilidade que aquele outro que planejou muito acabou não concretizando né então quando eu penso assim poxa tive uma ideia legal toda vez que eu penso que eu tive uma ideia legal eu imediatamente eu penso o seguinte pra mim mesmo né isso é algo que eu a minha filosofia pessoal poxa mas se eu tô tendo essa ideia é provável que outras 100 pessoas nesse Brasil ou no mundo sei lá outras 100 pessoas estejam pensando da mesma maneira que eu estão tendo a mesma ideia que eu e imediatamente eu crio no meu consciente uma corrida né no sentido de que poxa não basta eu ter só uma ideia legal eu tenho que executar essa ideia né e ganha na verdade Rodrigo ganha quem executa da melhor maneira porque uma ideia uma ideia não vai nada na nossa cabeça principalmente no mundo dos negócios que quem até a ideia só é protegida se você for lá e registrar e olha que eu trago aqui também outro ponto sobre a LPI lei da propriedade do serial que mesmo as ideias que são as invenções que tem muito valor financeiro muito capital mesmo muito valor de capital como por exemplo a invenção de um remédio mesmo essas invenções elas tem prazo de validade elas não podem ficar para sempre então pode variar de 20 25 anos uma invenção por exemplo no caso dos remédios dos medicamentos a gente tem a clássica o clássico exemplo do Viagra o Viagra por muito tempo foi uma grande invenção uma grande inovação dentro das medicações e ela foi explorada por muito tempo por um laboratório farmacêutico e o tanto que ele ganhou a partir daí mas chega um tempo que essa ideia que antes foi patenteada ela já é aberta para o mercado poder usufruir da melhor maneira e hoje me pergunto muito a seguinte questão poxa eu tenho um modelo de negócios um business plan ou eu tenho uma ideia que poxa eu vou juntar isso com aquilo e vai virar uma grande empresa poxa posso patentear esse mecanismo olha dificilmente você consegue assim 99 95% dos casos que eu vejo aparecer aqui eu tenho que dizer que não mas é aí que entra também é aí que entra também a mágica do empreendedor a mágica de como que o empreendedor vai fazer aquele serviço que ele criou ser único uma metodologia única impassível e impossível de ser copiado então por quê? porque embora as pessoas possam entender que o nosso modelo de advocacia é uma advocacia moderna é uma uma advocacia preventiva consultiva fora do processo judicial da burocracia a gente tem a gente pode até receber aí alguns concorrentes mas a maneira como a ARB presta esse tipo de serviço é o único a gente montou uma metodologia que é a metodologia ARB então os nossos clientes eles sempre nos procuram porque porque eles sabem de como que a gente atua eles sabem da maneira como a gente executa o nosso serviço embora a gente viva no mar sangrento da advocacia em que há uma concorrência muito grande então para para esses negócios em que são mais sangrentos é muito importante você saber o seu valor do capital intelectual que muitas vezes não é possível de ser registrado claro que quando for possível você deve registrar você deve registrar o nome do seu produto porque é assim que as pessoas vão ver o produto então por exemplo se eu crio uma caneta que se chama estabilo as pessoas vão conhecer a qualidade dessa caneta estabilo só de eu falar o nome estabilo então é muito importante o registro de uma marca e a marca por curiosidade muita gente não sabe mas a marca também tem um prazo de validade só que o prazo de validade ele deve ser renovado então tem muita gente que acaba perdendo também sofrendo aí uma grande perda de um grande capital por conta da falta de renovação então se eu tenho aqui a estabilo e não fizer a gestão de propriedade industrial dessa marca que é muito conhecida se eu der mole esquecer de registrar alguém pode inclusive registrar a estabilo no meu lugar um processo judicial bem à toa e vai dar uma dor de cabeça muito grande para reavir então são algumas reflexões que a gente faz sei que o tempo é curto bom então deixa com isso eu conseguir responder a pergunta que a Lia adicionou algo também a pergunta ela fez ela falou aqui então como saber se a minha ideia é industrializável ou comercializável quem define isso eu acho que em síntese o que a gente observa disso que quem define basicamente é você e a sua percepção de mercado que existe daqui você tem que entender se tem mercado se você conhece esse mercado eu acho que isso é uma uma ponta onde a metodologia jogada ajuda a resolver que é primeiro você tem que ver um mercado que você entende bem para começar se você quer empreender você tem que pensar num mercado que você entende bem tipo assim coisas que você consome por gostar mesmo por ser aficionado tudo mais então pode ser qualquer coisa moda automóveis tecnologia se você entende bem desse mercado seria o primeiro item para identificar se essa ideia vale a pena investir o segundo é se você tem se essa ideia já que você entende o mercado se ela tem competitividade se ela tem concorrentes no mercado melhores ou piores porque você vê uma brecha quando você vê que quem está no mercado hoje está fazendo algo que não alcança o que você sabe fazer aí é um outro elemento e por último você tem que ver se tem a custo benefício para você registrar isso e tentar transformar isso num capital seria eu acho que esse processo decisório que eu consigo observar para que você realmente chegue a essa situação de saber quando eu sei que a minha ideia é boa quando eu conheço o mercado que eu quero atuar com ela vejo que os concorrentes não são não estão à altura e eu tenho um bom custo-benefício em investir nela porque registrar uma ideia é caro também eu já tive muitas dores de cabeça em tentar registrar só a marca no INPI porque era muito muito mais burocrático do que eu imaginava e tem uns prazos que você perde aí aumenta o preço enfim é bem angustiante e eu levei anos para conseguir terminar o registro mas enfim e aí uma última questão que eu fiquei pairando aqui sobre esse assunto é se o INPI é a resposta geral para quando eu preciso registrar alguma ideia é sempre ele vale isso para canção para livro que livro tem biblioteca nacional por exemplo mas fora essas duas ideias quais são os lugares que o empreendedor tem que pensar na primeira hora que ele pensar pô descobriu uma parada boa que vale um capital isso aqui perfeito eu vou aproveitar e trazer o gancho também desses requisitos que você colocou eu acrescentaria só mais um que é uma análise legal essa análise legal você pode contar com a Júlia já advogada que ele vai analisar claro ali os requisitos legais que a própria lei de propriedade do serial traz então não é qualquer marca que pode ser registrada por exemplo se eu quiser registrar uma marca que é um palavrão eu não vou conseguir porque isso afeta a moral e os bons costumes então existem algumas na verdade vários impedimentos a lista de impedimentos é enorme da artigo 124 da LPI mas essa análise ela pode ser feita claramente em uma consulta e tem que ter novidade capacidade inventiva aplicação industrial são alguns dos requisitos dos vários requisitos que uma marca ou que uma invenção deve ter no outro dia a gente pode conversar só sobre isso porque aí precisaria algo que eu dou em 3 horas de aula eu uso para explicar cada um desses requisitos é muito extenso isso mesmo mas a gente pode marcar depois um segundo encontro sobre cada um desses fontes então é complexo realmente então antes de correr para registrar consulte um advogado esse é o último item da lista perfeito e com relação a essa sua experiência no INPI ela é muito exemplar porque é o que acontece quando a gente lida com a burocracia de fato o tiro no INPI ele deve ser certeiro você deve apontar e falar assim é desse jeito que eu quero registrar pá e você entra com o pedido porque senão tem a análise muito criteriosa que eles fazem e aí você tem que ficar entrando com recurso recurso corrigindo e aí isso é muito custoso porque uma taxa única de 200 400 reais tudo bem pode valer o investimento agora se você errar esse tiro e ter que ficar corrigindo várias coisas com a monocracia que há no INPI aí sim o investimento sai caro a brincadeira sai caro e Rodrigo sobre isso que você falou é só no INPI tem a biblioteca nacional aí entra muito bem aquela distinção que a gente fez lá no começo porque para obras de direito autoral em regra geral a gente faz na biblioteca nacional não só as obras literárias conforme você falou mas quando eu tenho uma canção eu também posso fazer uma opção por exemplo de registrar na biblioteca nacional agora o que acontece isso se eu quiser porque se eu de repente faço uma canção coloco no YouTube eu já tenho uma prova de que aquela canção é minha porque ela já nasceu ela já foi exteriorizada ela já ganhou publicidade então quer fazer um registro fácil de uma obra publica ela na internet ou então faça o seguinte publica para si mesmo publica no Facebook coloca lá faz um post anônimo aí você não vai gastar nada com a biblioteca nacional você vai ter uma prova viva de que você publicou aquela obra em uma determinada data com aquelas determinadas características e vai estar salvo lá para você agora no âmbito claro das empresas startups que é o foco aqui você sempre tem que pensar no INPI até quando a gente vai falar da lei de software que é uma lei diferente da LPI e aqui vem muito acalhar esse tipo de observação porque a gente está tratando de tecnologia existe uma proteção específica para os software softwares para os programas de computador em geral que protege esses softwares e que é diferente da proteção da marca da invenção do modelo de utilidade do desenho do cilial mas em regra geral inclusive o software é tudo registrado no INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade do Cilial então o INPI ele realmente ele abraçou a competência de lidar com as propriedades industriais em todas as suas formas então é ele que vai registrar vai fazer todos esses registros Perfeito bom eu não quero estender muito a entrevista mas eu queria pegar um tempinho agora para a gente falar sobre o ambiente o ecossistema que a gente vem aos poucos aqui constituindo com essas atuações aqui na internet que a gente começou a fazer mais a partir da quarentena como uma forma que a gente viu de vamos dizer assim precisamos participar da solução nesse caso a gente tem aqui muito conhecimento conhecimento é poder e aí tem aquela frase do tio do Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades então de certa forma há um imperativo público notório histórico que nos impele a tentar fazer alguma coisa porque os efeitos da crise são sistêmicos eles são estão sendo sentidos por todos em todos os aspectos da vida e a gente tem aqui uma ferramenta de soluções sistêmicas que produz soluções sistêmicas então isso nos levou a procurar acelerar a publicação e o lançamento de algumas soluções que a gente já vinha há um tempo incubando concebendo e entre elas a gente viu que ter um sistema que foi pensado para funcionar bem nesse ambiente virtual de conferências é algo que hoje nesse momento é uma tecnologia que é uma vantagem competitiva a gente tem aqui uma tecnologia uma sofisticação administrativa de processos de um monte de coisa que constitui inovação em vários sentidos e ela também passou a valer mais depois que todo mundo passou a ter que trabalhar por videoconferência né então a gente passou a tentar andar com a formalização desse modelo para que ele possa estar o mais cedo possível à disposição do ecossistema brasileiro né e a serviço operacional para solucionar para a gente solucionar todos os problemas que a crise está nos desafiando com eles né e aí a solução que há um tempo a gente já vinha arquitetando de criar uma associação de empreendedorismo digital de empreendedorismo virtual né ou seja uma entidade que seria responsável por garantir algumas estruturas de um ambiente de negócios virtual mas que garantisse essa segurança que a gente quer sentir para fazer esses negócios né então ao longo de todo o tempo e todas as experiências que me influenciaram a idealizar esse ambiente de negócios né que eu vivo falando assim mas eu acho sempre importante lembrar para quem não está ouvindo naquele momento né foram situações que eu passei por eventos né e eu vi por exemplo pessoas que apostam em luta de UFC e apostam grandes valores né e eu pensei como que a gente poderia transformar esse tipo de entretenimento esse tipo de entretenimento em algo que seja mais benigno né que consiga direcionar recursos para inovação para coisas projetos que têm impacto positivo e e aí eu eu ao longo desse período idealizando isso a gente chegou a essa resposta né de que precisaríamos ser uma associação precisaríamos ter um né uma 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 constituição uma estruturação jurídica e foi muito aí que eu aprendi o valor do direito para o universo dos negócios algo que a faculdade de administração não não conseguiu me me conscientizar de verdade e e aí que eu comecei a idealizar esse ambiente virtual como um ecossistema de aceleração de partículas né que é uma uma terminologia que a gente gosta de usar para trazer para o universo bem científico bem nerd né que tecnicamente é o que define porque que o que a gente está fazendo aqui é avançado é inovador né mas é essencialmente o que a gente quer fazer é acelerar startups num ambiente virtual como esse aqui né e talvez hoje esse seja o único modelo viável de aceleradora perfeitamente viável de aceleradora né porque tantas aceleradoras que tinham aí grandes espaços de coworking agora eu acho que elas estão é até repensando esses escritórios é assim já vi várias notícias falando que as corporações vão é deixar de ter escritórios né porque já viram que estão perdendo dinheiro com isso que o trabalho remoto funciona quase tão bem quanto o trabalho dentro de um escritório né então esse agora a gente passou a ser possuidor de um diferencial competitivo notório que agora a gente deseja materializar né transformar em vamos dizer encarnar numa pessoa jurídica né a carne e osso da pessoa ou seja incorporar isso e e aí com a idealização desse sistema a gente pensou a gente percebeu que precisava de uma certa de alguns marcos regulatórios de algum tipo de dispositivo regulatório interno que pudesse proteger os os participantes desse dentro desse ecossistema é criando garantindo de alguma forma um pouco mais de de proteção das ideias deles para que eles pudessem abrir nesse ecossistema né assim pelo ponto de vista da economia ficou claro para mim que para você poder criar um ambiente de transparência das ideias total dentro de uma aceleradora você tinha que ter algum tipo de de relação de associação entre os participantes e sem isso você basicamente está perdendo dinheiro dinheiro enquanto uma empresa está procurando solução para um problema ali tem outra que já encontrou e a aceleradora está perdendo dinheiro enquanto ela provoca produz competição interna então isso é uma esquizofrenia eu diria assim mas algo que vem está culturalmente imposto ainda e que é um desafio também de reformar para que a gente consiga criar esse ecossistema colaborativo né então agora dito isso né que fazendo essa introdução né e falando sobre esse ecossistema como que uma associação de empreendedorismo para a gente para esse ambiente virtual poderia oferecer vantagens e quem sabe proteções para os associados com relação a as suas propriedades intelectuais como o nosso registro interno aqui através dessas conferências gravadas e várias outras documentações poderia de alguma forma proteger desde o momento zero como você falou aquela hora é publica no facebook publica em algum lugar né registra enfim não precisa nem sempre precisa correr para o INPI e a gente publicando dentro do nosso ambiente dos nossos círculos a gente já poderia estar fazendo esse registro que você falou né então eu estou agora subindo o nível de dificuldade mas passo a palavra maravilha e eu gosto desses desafios né era algo que não estava tão previsto no script mas que bom que veio que a gente tem a oportunidade de debater aqui uma provável solução na verdade isso passa muito por uma questão da organização né de decidir qual vai ser o processo porque saídas a gente tem várias quando a gente está trazendo aqui como escritório de advocacia o que eu vou trazer é algo que seja juridicamente aplicável mas a gente costuma dizer até mesmo como advogados que o direito não é a solução de tudo tá assim e você vai entender isso depois quando eu comentar primeiramente sobre a questão da associação tá eu vejo com muito bons olhos Rodrigo a questão da associação porque ela traz aí um espírito de cooperativismo né de associação de trabalho de divisão e comunhão de esforços né em prol de um bem comum né o associativismo é muito importante para a sociedade brasileira em diversos níveis né através das associações que a gente consegue diminuir por exemplo causas do poder judiciário porque as associações concentram interesses comuns e vão a partir dessa associação buscar lutar perante os órgãos públicos lutar pelos interesses daqueles vários associados que estão ali por trás daquela PJ né então a associação ela tem um propósito bem definido do nosso código civil né é e esse propósito é importante a gente lembrar que a associação ela não tem a finalidade lucrativa então é diferente a associação por exemplo de uma empresa a empresa ela tem atividade lucrativa ela deve ter isso né como norte inclusive se eu tiver uma 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 atividade que que é lucrativa mas que ela não está regularizada eu automaticamente já tenho empresa antes mesmo de eu constituir uma empresa entende antes de eu mesmo formalizar essa empresa minha já existe só que ela é irregular e ela vai sofrer as sanções por ela ser irregular mas eu tenho que tomar um cuidado na atividade empresarial na associação é diferente na associação ela surge claro com o estatuto social que você fez aí anteriormente a nossa parceria né a gente entrou como uma maneira aí de de melhor amparar esses novos projetos que a jogada vem tendo e a gente espera contribuir com esse novo norte né mas a associação ela já existe ela já foi construída da maneira como ela está hoje então a pergunta é como que dentro desse modelo que nós temos hoje a gente consegue proteger os interesses dos nossos associados bom primeiramente você consegue proteger de uma maneira genérica lutando pelos interesses deles agora tudo que foge ao interesse social dentro dessa associação e parte para o interesse individual que parte para o interesse comercial de um dos seus associados deve ser protegido de maneira individual isso é importante dizer então assim isso se eu fosse tratar única e exclusivamente do ponto de vista jurídico porque do ponto de vista jurídico eu entregaria para você Rodrigo um termo de confidencialidade que tem um valor jurídico mas que ele é extremamente burocrático e às vezes não tão bem-vindo ele assusta se eu te entregar um termo de confidencialidade para você enviar para cada um dos associados dizendo que haverá uma multa no valor de 10 mil reais por infração das informações você provavelmente vai ter uma fuga muito grande dos associados não é isso que você pretende então como que equaciona isso não é através unicamente do direito é sim através de uma de uma conversa de um diálogo entre o direito e os novos modelos de negócio então dentro de uma organização a gente tenta auxiliar também na formulação de processos internos que vão dar essa proteção da mesma maneira que dentro de uma empresa a gente trabalha com soluções que vão além do direito então por exemplo ao invés de eu chegar para uma hamburgueria e falar o seguinte você quer proteger esse molho especial seu na parte do direito eu vou falar para ela o seguinte a sua receita de molho não tem como ser patenteada ou se tiver como ser patenteada vai valer durante 20 anos depois você vai ter que abrir a sua receita para todo mundo é isso que você quer? o seu restaurante tem prazo de validade? não então a gente precisa dar outras soluções e que outra solução neste exemplo eu daria para essa hamburgueria com molho especial eu falaria o seguinte olha conversa com o engenheiro da área de produção alimentícia para ele poder fazer o envelopamento das receitas de tal forma que a pessoa que estiver manuseando aquele molho com 100 gramas de elemento X mais 50 gramas de elemento Y mais 100 mililitros da substância sei lá vai ter ali uma receita uma mistura e que ninguém vai ter a total ninguém vai ter exatamente quais são os elementos que estão ali sendo tratados da mesma maneira a gente pode pensar juntos Rodrigo numa maneira de ao mesmo tempo abrir para um diálogo dentro da sua associação dentro da sua comunidade e proteger esses associados não com um termo simples de confidencialidade que eles têm que assinar mas algo que seja um processo que vai garantir então por exemplo ao invés de falar sobre marcas é importante que cada um guarde a marca para si ou que invente um codinome para aquela marca então de alguma maneira trazer alguma solução para que eles se sintam confortáveis em apresentar esses projetos essas ideias e que elas não sejam violadas agora eu volto e finalizo a minha explanação com a reflexão que a gente iniciou será que será que vale realmente a pena eu esconder tanto essa minha ideia será que vale a pena esse excesso de preocupação principalmente no âmbito das startups eu sinceramente vejo que não claro a ideia não é minha a minha ideia eu já tive em vários outros negócios e já expus e muitas vezes eu deixei de expor e dar continuidade para esses projetos mas chega um momento que você tem que colocar para jogo a jogada é essa e como que você expõe isso para o mercado para os parceiros para os investidores até para os sócios como que você expõe isso é que faz toda a diferença de como você protege esse capital então não existe uma receitinha de bolo não é só assinar um documento que a sua a sua ideia vai estar protegida isso é importante mas todo empreendedor deve ter consigo um segredo industrial um segredo que só ele vai saber como executar porque mesmo que apareça um mesmo que apareça o táxi 99 a Uber vai continuar protegida mesmo que apareça a Prime Video ninguém vai ser igual a Netflix então cabe aí a reflexão para essas pessoas que talvez estejam receiosas de abrir o seu modelo se você está receoso com a marca protege a marca ao invés de alfa fala que é beta ah eu estou mas tem um ponto específico que é neurálgico que é isso que vai tornar diferente de todos os outros beleza guarda consigo ou quebra a cachola sai fora da caixa quebra a cachola para pensar uma maneira de apresentar isso como se fosse um outro modelo de negócios então se eu por exemplo quero inovar na área de por exemplo de complexão disso aqui de mesas eu vou fazer uma mesa de uma maneira totalmente diferente que ninguém nunca viu que vai se apertar um botão eu não vou falar em mesa vou falar em sei lá em porta e eu vou jurar de paz junto para todo mundo que eu estou falando de uma porta e as pessoas vão gostar da minha ideia e quando entrar o investidor ele vai ficar sabendo através sim de um termo de confidencialidade aí sim eu posso dessa relação única e individualizada falar com ele olha é o seguinte aquela ideia que você se apaixonou tem uma outra ideia por trás que você vai se apaixonar ainda muito mais você está vendo que esse modelo de negócio foi validado? foi? pois é isso aqui é totalmente aplicável a algo que eu estou guardando aqui mas eu só revelo para você se você assinar o termo de confidencialidade quer? quero é só para ver? beleza aí eu vou lá e mostro em uma reunião privada com todos os cuidados então assim a resposta para a sua pergunta é muito mais complexa eu não poderia dizer aqui por A mais B mas eu espero ter contribuído para uma reflexão e para que juntos a gente consiga construir algo que seja inovador dentro da jogada e que eu vejo que muitos não têm esse cuidado igual você está tendo aí com todos os seus associados Paulo mas assim com isso você já me esclareceu uma coisa que inverteu a maneira como eu pensava literalmente assim o que parece é que a gente pensa muito em como proteger a minha ideia e agora com a sua fala eu entendi e me ocorreu finalmente que na verdade a sua ideia ela já nasce protegida se você não falar ela para os outros ela já tem a sua proteção o seu sigilo com você mesmo esse contrato você já tem então a questão na verdade é como e com quem que eu vou estrategicamente abrir essa ideia para que ela possa vamos dizer assim ser incubada ser contemplada melhorada alimentada para se transformar num negócio para se transformar num capital num equity e aí quando você faz isso e percebe dessa forma você tem que entender o que é estratégico da sua ideia e o que é menos estratégico de modo que você não vai revelar prefere-se não revelar o que é mais estratégico e dentro do nosso ambiente o que você vai ter você vai ter a possibilidade de abrir essa ideia diante de um um ambiente ou uma comunidade de outros inventores então isso é isso isso é digamos assim é um privilégio por quê? porque você vai estar entrando num ambiente de pessoas que também tem ideias para trocar que também querem a proteção das suas ideias o respeito a essa essa proteção das ideias então você entra mais de igual para igual com essas pessoas e ali dentro de um ambiente menor você pode desproteger um pouquinho mais essa ideia até que um dia quando você realmente abrir executar a ideia você vai acabar desprotegendo ela quase que totalmente mas você ainda vai tentar guardar a fórmula secreta ali do do fermentinho do de alguma parte da coisa né e quem sabe você nem precise registro direto dela no 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 se você quer proteção absoluta o que você tem que fazer não fala com ninguém fala só com advogado e NPI seria isso né proteção total seria isso é porque tem que tomar um cuidado com essa questão da proteção porque a proteção legal né em que você pode reclamar a ideia para o poder judiciário e falar o seguinte ó ele pegou minha ideia essa proteção legal só com registro é claro que na maneira como você falou você quis dizer o seguinte olha se eu tive uma ideia inovadora de inventar algo que vai ser a Netflix futuramente ora se eu não falar com ninguém ela já está protegida claro né ela já está protegida que ninguém vai saber agora se o Felipe lá do lá de São Paulo tiver a mesma ideia que eu e fizer essa ideia deixou ela não está protegida na verdade eu não posso reclamar dele quer dizer a minha ideia da maneira que eu pensei enquanto ela estiver na minha cabeça ninguém vai ter acesso a ela ela não está pública claro mas eu não posso reclamar por exemplo se eu demorar para lançar essa ideia para executar eu não posso reclamar que a pessoa entrou na minha frente e lançou então de uma certa maneira é uma proteção que é inócua essa proteção que nasce protegida dentro da nossa cabeça é uma proteção inócua e ilusória porque primeiro que não vai ter sentido eu guardar isso comigo então em algum momento se eu sou um empresário empreendedor uma startup que eu quero inventar uma startup mas que eu não tenho rodagem eu preciso de ajuda a ideia é se expor mesmo a ideia é se expor guarda alguma coisa que seja um segredo chave mas você precisa de ajuda porque senão você vai morrer com a ideia e pode ser uma ideia boa então é melhor ganhar junto do que perder tudo sozinho e a gestão de propriedade é justamente você fazer uma gestão do que pode ir para o marketing porque tem que ter marketing para divulgar mesmo que seja sem ser de fato o marketing mas o que eu posso exteriorizar e o que é interno ou seja o que é o segredo e o que não é porque tem umas esferas diferentes e é legal falando do advogado é que assim o advogado já tem uma função diferente porque assim se você traz algo para a gente aí a gente mesmo sem assinar nada a gente tem nossa profissão legal a gente já tem a confidencialidade automática perdão mais para o cliente então assim aí mesmo que a gente não assinasse nada que fizesse a sua ideia aí se encontra os advogados também teria porque o advogado se não não faz sentido na profissão ter esse rigor todo para ser advogado e você pegar uma ideia e contar todos os segredos que a gente tem são vários desde de empresas ou pessoas coisas que só a gente sabe então é interessante e essa gestão ela poxa é uma coisa que não está não é do direito mas que ela acaba resolvendo ou seja a solução é que o Paulo falou ela está mais ligada a soluções e ações preventivas que fogem do direito do que somente no direito o que dá para registrar marca invenção modelo de utilidade desenho industrial software registre não perca tempo e registra principalmente então quando você tiver por exemplo se tiver numa numa fase já de de abertura para investimento enfim para capital para receber capital faça um pequeno investimento seu de registrar aquela marca você vai estar conversando com pessoas e negócios não é seguro não é seguro por isso que é importante inclusive ir para um ambiente que você conhece da jogada por exemplo então se você está no instituto que você conhece o Rodrigo você conhece depois você conhece você trouxe mais gente que vai te ajudar pessoas próximas e você forma essa associação é menos provável que um roubo de ideia vá acontecer e se acontecer a minha sugestão não registrou corre atrás do prejuízo e faça melhor do que o seu concorrente entendeu eu tive um corte aqui mas eu acho que eu entendi a ideia e uma coisa que depois dessa explicação eu eu pude ter um pouco mais de clareza é que eu eu preciso deixar bem enfatizado no nosso estatuto né do associado playmaster porque o certificado o aluno certificado pelo nosso método ele vai estar certificado como um consultor de desenvolvimento de negócios da nossa organização então o que eu espero desse profissional é que ele tenha dentro do nosso ecossistema essa mesma atitude que o advogado tem que ter com o cliente né então o nosso consultor pra ser parte da nossa rede ele vai ter que ter assumir essa postura pra um cliente que vier trazer uma ideia pra ele ser bem orientado então esse consultor vai ser um 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 profissional que ajuda você a saber se você se essa ideia se essa ideia vale e como estrategicamente implementar ela sem sem ficar sem sem desacelerar a evolução dela por excesso de medo de vão roubar minha ideia também né também não não patentear uma ideia que pô ainda não é uma ideia perfeita talvez se você mostra pra outros outras pessoas ela pode melhorar mais porque que você vai patentear uma ideia que você não mostrou pra ninguém ainda né porque ela pode receber contribuições então o playmaster da rede a jogada ele vai ter essa atitude essa responsabilidade e ele vai estar vai estar capacitado pela nossa organização que tem aí a orientação do escritório especializado a tramitar com esse tipo de informação né e por isso a gente vai poder oferecer um pouco mais eu quero tentar inverter direito essa terminologia assim mas eu eu diria assim a desproteção estratégica da ideia dele o playmaster vai ajudar ele a proceder com esse processo de modo que a ideia possa evoluir conforme ela é exposta aberta discutida até que ela realmente vire uma ideia porra uma obra-prima uma ideia brilhante que vire o equity de verdade né porque muitas coisas você pensa que pode ser ter valor e efetivamente pode não ter também como é que você vai saber né é muito subjetivo então o advogado e o playmaster vão ser profissionais que você pode conversar sobre isso é isso aí bom então pessoal a gente vai encerrar agora essa gravação se alguém tiver alguma pergunta a fazer para os nossos convidados em seu momento as últimas perguntas aqui que havia eu acho que já foram respondidas então tem alguém que vai deseja fazer alguma pergunta falar alguma coisa bom então pessoal é isso aí muito obrigado Paulo e Felipe sócios da ARV advocacia conte com com esses profissionais para realmente ter uma orientação se você deseja transformar algum tipo de ideia sua numa propriedade intelectual e continue acompanhando o nosso grupo aqui a nossa organização se você quiser continuar aprendendo mais sobre esses temas e acompanhando a evolução desse ecossistema de inventores que a gente está ajudando a organizar aqui um forte abraço obrigado mais uma vez eu queria agradecer enormemente mais uma vez o convite agradecer a todos aqui que participaram obrigado a Lia Coriolano que está aqui presente ao Vini Vini também e a Isabela Carvalho também sejam muito bem vindas desculpa não ter cumprimentado mas queria convidá-los também e todos que estiverem assistindo isso em um momento posterior que acessem o nosso Instagram também que é o arroba rev consult heavy consult e a gente se encontra lá no Instagram para trocar uma ideia caso vocês precisem abraço genial foi um prazer obrigado genial então nos vemos aqui novamente em breve pessoal um abraço abraço até mais e aí o e aí e aí Legenda Adriana Zanotto